Oiê! Hoje temos uma festa bombeiro por aqui e nesse vídeo você vai ver como eu transformei um painel num prédio pegando fogo. Então já deixa o seu like e já se inscreve no canal também. Eu comecei a criação da decoração lá no computador desenhando as janelinhas, o bombeiro, o fogo, coloquei também os tijolinhos ali no painel e aí imprimi tudo em papel. A montagem da decoração, eu comecei colocando os painéis de MDF pintados nas cores que eu queria, a mesa de acrílico e um tótem com o caminhão que eu também desenhei lá no projeto digital, lá no computador e mandei confeccionar em PS. Aí é só montar o painel de acordo com o projeto, né? Então coloquei as janelinhas com o bombeiro apagando fogo, os tijolinhos posicionei no lugar deles e para dar um efeito mais especial eu coloquei dois arcos de balões desconstruídos, né? Arcos orgânicos em degradê de um vermelho mais escuro, passando pelo vermelho mais claro, laranja e o amarelo para dar essa impressão, esse efeito de fogo nas laterais. E no painel amarelo eu coloquei umas bolinhas, uns balões branquinhos como se fossem umas gotas da água que está saindo da mangueira do bombeiro. Bom, super simples, fácil de executar, mas sem design, sem os desenhos bem feitos, não teria esse mesmo efeito. Então ter conhecimento aí de design gráfico faz toda a diferença para com simplicidade você ter um efeito uau para a sua decoração ou para o seu portfólio. Então é isso, não esquece de deixar o seu curtir, comenta aqui embaixo que tema você gostaria de ver por aqui. Beijo e bora festejar! Tchau, tchau!